Vamos ao vivo novamente com Albert Silva. O Albert tem informações pra gente agora a respeito do ônibus da Justiça Itinerante que amanhã, quinta-feira, vai estar em um novo bairro da cidade. Toda semana o ônibus percorre, está em um bairro atendendo a população. Albert, bom dia! Oi, Ana! Bom dia pra você mais uma vez, pra toda a nossa audiência que está acompanhando o nosso RICERI Notícias. Pois é, nós estamos aqui no fórum em Translagoas e mostrando pra você aqui esse ônibus itinerante da Justiça. Olha só, é a Justiça Itinerante. E o fato, Ana, é que não é qualquer município, Translagoas é bem privilegiado, porque não é qualquer município que tem um ônibus como esse e tem um serviço como a Justiça Itinerante, viu? O bairro Nova Alvorada vai receber, a partir de amanhã, a unidade móvel da Justiça Itinerante que vai realizar o atendimento à população na Escola Nelson Custódio de Oliveira Esse atendimento vai ser das 7h às 11h da manhã. O Juizado Itinerante é uma forma de assegurar o acesso à Justiça e também à cidadania e à população, viu? O serviço do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul vai até quem precisa, né, pra levar atendimento e solução de conflitos. E quais são, né, os serviços que a Justiça Itinerante oferece aí pra população? Ó, cobranças, indenizações, acidentes de trânsito, cobranças de aluguel sem despejo aí para uso próprio, problemas aí com vizinhança, direitos da família como pensão alimentícia, execução de alimentos, investigação de paternidade, divórcio, reconhecimento de união estável e também sua conversão em casamento e as demais causas que não ultrapassem aí a 40 salários mínimos. E olha que interessante, aqui em Trasagoas nós temos a Justiça Itinerante. Então, se de repente você precisa aí desse serviço, vá até amanhã na Escola Nelson Custódio de Oliveira. O atendimento vai funcionar aí das 7h às 11h da manhã, no bairro Nova Alvorada, a partir de amanhã. Ana Cristina.